Por que você quer ter um relacionamento na sua vida? Essa pergunta eu também levei um tempo pra poder responder. Porque de fato precisar a gente não precisa. Nem do relacionamento, nem de homem. Mas a conclusão que eu cheguei é que ter alguém é muito mais gostoso. Porque é tipo ir no show. Ir no show sozinha é possível? É legal? É. Mas e com as suas melhores amigas? Ah, é incrível. É sensacional. O show aqui, eu quero dizer assim, é um evento que você goste muito. Ou uma viagem também. Fazer uma viagem sozinha é muito legal. Mas com amigas é muito incrível, cara. É muito legal. É muito sensacional também. Eu cheguei a essa conclusão de ter o relacionamento pra ser melhor ainda. Pra que aquela viagem que já é legal seja incrível. Seja foda pra caramba. E principalmente, aquele lance que eu falo no curso Mulheres de Impacto. Relacionamento pra mim, gente, se ele não é pra facilitar a vida, então não precisa. Eu lembro direitinho o dia que eu tinha um casamento pra Empirinópolis. Ia ter um casamento de uma amiga lá. E eu ia sair do trabalho, ia direto pra essa cidade, né? Eu e o namorado da época. E lembrei que tava super frio em Empirinópolis. E que eu tinha um vestido curto e tudo mais. E que eu não tinha meia calça. Liguei pra esse namorado e falei assim, já que você sai mais cedo do trabalho, você passa no shopping pra mim e compra uma meia calça? Porque senão eu vou correr de frio, não vou curtir essa festa. E ele falou assim, mas sério mesmo que você quer isso? Ah, pelo amor de Deus, eu vou comprar uma meia calça? Eu nem sei comprar isso. Falei, eu te explico. Você vai chegar na loja, vai falar isso, assim, assim, é super simples. E se der errado, tá tudo bem também. Mas eu prefiro a tentativa. Porque senão, a gente vai passar no shopping e a gente vai daqui umas duas horas ainda. Aí ele ficou extremamente desconfortável. Achou um absurdo eu ter pedido isso. Não foi. A viagem já começou mal. Porque eu fiquei muito... Eu ainda fui passar no shopping pra comprar o trem. E eu pensei assim, se relacionamento não serve pra comprar uma meia calça pra gente ir curtindo a viagem muito antes dela acontecer, então pra mim não serve. Então eu cheguei nessa conclusão. Foi a partir dessas pequenas coisas que foram me acontecendo em outros relacionamentos e a partir dessa pergunta capciosa, mas muito importante, que eu cheguei nessas conclusões de pra que eu quero um relacionamento. E a principal, uma das principais razões é tornar a vida mais fácil, compartilhar sonhos, né? Então ter alguém, não só compartilhar, mas me ajudar a realizar, porque às vezes só envolve dinheiro, envolve energia, envolve tempo, né? De organização e tudo mais. Alguém pra compartilhar sonhos, facilitar a vida e ter essa parceria de tamo junto pra tudo que não seja ilícito, que não seja perigoso, né? Que não seja matar e roubar. Tamo junto pra tudo. Isso passou a fazer muito mais sentido e os critérios, obviamente, mudaram, né?